Bem amigos da Rede Globo, falamos com imagens diretas ao vivo, onde daqui a pouquinho nós vamos acompanhar em todos os seus jogos. É isso aí galera, salve, salve Carlos, PC Game na área pra mais uma gameplay. Galera, e hoje trazendo a histórica final da Libertadores 2013 aí, Atlético Mineiro, do Bruxo, do Hever, top Atlético Mineiro, histórico contra o Olympia. A final da Libertadores da América aqui no canal Carlos, PC Game, beleza galera? Tá aí o Luan, o Bernard, galera então já deixa o like, se inscreva no canal, tá aí galera? Todo o time 2013 do Atlético Mineiro eu consegui trazer pra vocês graças ao PetJB Pays, beleza? Do nosso amigo Prata aí, direção do Prata, e graças também essa narração do Galvão Bueno ao Nandosoft, beleza galera? Agradecer ao Nandosoft e ao Prata aí, se você quiser adquirir esse Pet ou essa narração, o link tá aqui na descrição, tá galera? Na descrição do vídeo, beleza? Então deixa o like, se inscreva no canal, compartilha com os amigos e não esquece também galera de se inscrever e ativar o sininho aqui debaixo do vídeo, beleza? Tamo junto, fica aí com a gameplay, é nóis! A bola rolando, dois gigantes do futebol, vamos lá pro jogo De qualquer maneira chegou por lá Ronaldinho, ele gosta de bater pro gol daí Salvo! Essa enfiada de bola na frente Esse esquema, Júlio, com os dois volantes, com essa linha de três, é o mais fixo, né? Porque já ele joga como ponta direita praticamente É, ele fica aberto com uma ótima opção, principalmente pela habilidade, né? E a velocidade que ele imprime, essa é uma das características dessa equipe, com essa formação Ele fez o toque E toque lançamento Dois na marcação dele Fez o corte Já está marcado o impedimento A posição é legal, lance é perigoso E tome lançamento Ronaldinho Gaúcho A posição é legal, lance é perigoso Limpou, bateu Putebol na gol, aqui é a emoção Mais um toque Chávio Silva Lançamento na frente Lançamento na frente Thiago Silva O Juiz marcou a falta E aí não tem discussão, né? Falta Falta clara, o Juiz está em cima do jogo Está preocupado em não perder o controle Chamando atenção, advertindo de forma correta Está conduzindo o jogo até o momento Está bem A pita Final do primeiro tempo 0 a 0 0 a 0 E autoriza o árbitro São os primeiros movimentos do segundo tempo 0 a 0 Luan O Juiz estava em cima do lance Ele estava a meio metro da jogada O chagueiro vai nitidamente no corpo dele Veja só Ele vem tocando Tem muito jogo pela frente Vamos apenas para 15 minutos O lance é bom Desenfiada de bola na frente Cávio Silva Quebra um pouco o ritmo Lançamento na frente Chegou firme Chegou por baixo Chegou na bola Escolou o lançamento Quero um pouco o ritmo E outra falta marcada Agora O Juiz paralisa Marca a falta Falta Tinha que dar falta sim Porque o jogo estava muito pegado Falta Saliu Ánimo 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 A gente já abriu o placar, quer dizer, o que naturalmente facilita, né? Porque você sabe que o visitante, às vezes, vem com um sistema de jogo mais fechado para poder dificultar as suas ações ofensivas. Vem tocando. Olha, se você gosta de bom futebol, está curtindo. Se você gosta de torcer, está sofrendo, mas está curtindo. Para quem gosta de futebol, é um espetáculo. A bomba. Ronaldinho Gaúcho. Aí, lançamento. Ronaldinho Gaúcho. Aí, lançamento. É isso aí, galera. Fim de papo. Vitória do Atlético Mineiro. Obrigado por assistir, galera. Tamo junto. Deixa o like, se inscreve no canal. Falou! parte do Atlético Mineiro. Vamos lá. Obrigado.